Galerinha, 7 horas da noite, mais um dia cansativo de trabalho, mais gratificante. E olha como muda a nossa loja, olha como tá cheia, pessoal. A maioria desses carros aqui são pra entregar, outros estão à pronta entrega. Essa tour aqui, por exemplo, o cliente comprou pra dar de presente pra filha dele de 18 anos. Nem terminou a carteira ainda, e eu falei pra ele, já faturou a carteira. Ele falou, caramba, rapaz, a menina nem terminou a carteira. Eu falei, cara, já chegou, porque a gente achou que ia demorar mais. Vem aqui comigo, nesse 360, Fastback vermelho, fiz vídeo dele hoje, lindão demais, pessoal. Vamos virar a câmera? Fastback cinza vai ser entregue amanhã, esse carro. O cliente tá aguardando desde setembro, pessoal. Olha que lindo. Eu falo que é lindo porque o meu é igualzinho esse daqui. E olha esse daqui, esse eu vou entregar amanhã. Pra um cliente e amigo, gente. Você acredita que ele tava atrás de um Compass usado? E acabamos conseguindo vender esse carro pra ele. É a versão Limited Edition. E mais, ele pegou esse carro à pronta entrega. Esse carro foi a desistência de uma cliente nossa. E acabou que sobrou e ele pegou aqui. Aqui tem mais um Fastback com inteiro preto ou com a roda diamantada? Preto, diamantada. Vamos lá? Pulse vermelho. Toro Freedom preto. Esses dois estão à pronta entrega. Mobtrek, esse daqui já tá vendido. Amanhã eu vou entrar em contato com o cliente. Estrada Vulcano automática vendida. Estrada Ranch automática vendida. Pessoal, aqui não para. Hoje eu fechei negócio com cliente de Rio Verde, Goiás. Incrível, né? Longe pra caramba. Vamos ver. Coloquei o pedido na fábrica e ele falou, William, eu só preciso fazer o test drive amanhã no carro. Experimentar aqui. Vou pegar um, vou experimentar pra mim ver se realmente eu gosto. Porque seu preço tá muito bom, vou comprar aí com você. Então, pessoal, qualquer coisa chama eu aí que dá negócio. No Wi-Fi dá negócio, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos vocês, seus lindos. Fiquem com Deus. Tá caindo mó chuva aqui. Vou embora que a minha digníssima esposa e meus filhos lindos, Samuelzinho de 15 dias e Manuzinha de 3 anos, estão me aguardando em casa com a benção e graça do Senhor Jesus. Grande beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.